Olha, eu estou super nervosa, super tensa, que eu estou acostumada a gravar e fazer tudo editado e eu vou gravar ao vivo, vou entrar ao vivo na TV Casa Cor, você tem noção? Olha só, olha a cena, olha a cena, ela está ali entrevistando e eu vou cortar a entrevista dela já já eu vou entrevistá-la, será que vai dar certo ao vivo? TV Casa Cor? Não, não, olha a gente está invadindo a entrevista dela, TV Casa Cor ao vivo, no Tudo com Estilo gente, não, quando ela falou que era, vamos entrar ao vivo, eu falei, não, eu tenho que interromper mas eu estou super nervosa porque eu gravo editado, você não está entendendo mas sim, você é 220, estou falando que eu sou 110 e você é 220 Não, como é que é fazer ao vivo? Fazer ao vivo você tem que acordar de manhã, falar para a Júlia, Júlia, quem que é hoje? Aí a Júlia me fala quem que é hoje, já pesquiso, já sei tudo da vida da Alessandra K Aí eu já venho com todas as pessoas, imagina, nem dá tempo, né Júlia? Não dá tempo, fazer ao vivo você tem que contar com uma boa equipe, com bons amigos Você viu que eu roubei o seu cinegrafista? Um cinegrafista bonito aqui, olha o amigo Ah, olha ele Na verdade, assim, como a gente tem a produtora, é Band Vale, tem a produtora em São José dos Campos A gente é mídia partner do Casa Cor, então eu tinha que ter uma equipe local qualificada Aí você liga o networking, aí fala assim, já trabalhou com a Marcinha, então eu contrato Que legal, você e o seu programa passam só no Vale? Na Band Vale, são 49 municípios, né? E depois fica disponível no site, no tudocomestilo.com.br É, vale do Paraíba De Campos Você mora em qual cidade? Bom, eu moro em São Paulo, São José dos Campos, Campos do Jordão Quero levar você para Campos do Jordão Uma parecida Não, e outra, a gente tá assim, é sábado, 11 horas da manhã Ah, e você tem Primo de Tabaté? Então, olha lá que lindo Bem bacana, bom, então agora você entrou ao vivo Nossa senhora, agora já passou, já deu aquela aliviada O nervoso é começar O nervoso é começar, mas daí depois que você vai, ela leva muito bem Ela manda bem Te agradeço muito esse ano, porque você é mídia partner do Casa Cor Ah, eu também Espero que a gente faça muitos projetos juntos Ah, eu também, adorei, adorei Tudo com muito estilo Muito estilo Cons merchantando Amém 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 Obrigado.